vai 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 todo mundo tá de tiração velho tá de tiração velho tá aparecendo um canal do gente tá indo não mano mas se tiver se eu ver aqui está indo pô qual é mano mas tem que dar esse folhear noite porque eu tô pegando essas estradas tudo aqui eu não quero ficar reconhecendo todas as estradas então é isso aí vamos começar aqui o modo começar aqui a carreira aqui do nosso querido aqui do nosso cor do horizonte hoje o horizonte né estamos aqui com as presenças ilustres aqui do nosso colegas aí o Zunávio Yuri o nome salve aí Tudo bem Salve, salve, galera É nóis Tá aparecendo a voz Só não vi a câmera Calma aí, deixa eu ver a câmera aqui Porque eu não quis fazer muito barulho na live Mano, esse spring corre muito, velho Então, galera Vamos iniciar o jogo A gente tá aqui com Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 Nosso querido Primeira live de muitas Primeira live de 4 Para o cabelinho do meu cousin O que que tem aí, Yuri? O cabelinho lambido Ah, capaz, velho É o charme dele É o charme dele Nessa vez ele vai desaparecer Aqueles crentes de igreja não É o charme Não, crentes de matem Crentes de igreja Crentes de igreja Que caramba, pô Crentes de secreto E aí E aí Tá muito E aí E aí E aí E aí E aí Mano OBS é muito melhor E aí 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 O som de vocês tava saindo de boa lá no chão? Tava. Voz de macho, hein. Voz de macho. Não, som de vocês. Não, som de vocês. Tava. Voz de macho. Boa, boa, boa. Excelente. Excelente. É like. Ah, desconecação. Ah, desconecação. Ah, agora tem um nome agora. Ah, vai ter um nome em português, velho. Vai, 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 vai. Vai, fome. Caramba, vem. Vamos pra caramba agora. Galinha. Sabe uma coisa que eu acho engraçador, foda? É que qualquer tipo assim. Tipo assim, tu vai jogar contra o trem. Ou tu vai ficar contra aquele negócio lá. Qualquer coisa. Tipo, no meio da corrida, eles vão lá. Aí quando vai chegando no finalzinho, eles vão... É, vai lembrar. É muito maneiro. Marcos, Marcos, Marina, Marchal, Matilda. Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. Nunca tem meu nome, velho, em português. Mas eu sou o Marcos, né? Não tem meu nome em português. Deixa eu ver quem é que é o Marcos do braço. Ele mostra os apelidos dos alímetros e está mostrando só ainda. Caralho. O maluco aqui na comunidade em conta ele ganhou R$136.000, R$500.000 e R$300.000, a um bicho aqui. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Eu to quase que entrando no mapa do time. Sei lá, mas eu vou voltar. Ele pra destruir essas covacas, ele só tá ficando olhando essa fotinho desse moleque aqui atrás das covacas. Fiquei com paciência. Nossa, dá pra destruirmos a DJ? Coloca meu nome mesmo. Aqui. Coloca meu nome. Espera aí. Esse aqui não. Ele já era, mano. Caralho, olha a mansão, mano. Eu vou comprar essa mansão. O que que eu precisamos? O que eu precisamos? . . . . não tem dinheiro pra ver só em fora sal sal nós temos aparentemente só dois três slicks depois vou voltar aqui pra comprar só acreditar não menor ela venceu eu só acho que seria da hora se desse pra pelo menos tipo assim que nem essa mansão aqui ela tem um quintal muito louco tá ligado? aqui dá pra estacionar um sinal e tirar umas fotos da hora desse pra ver o outro e está já brin é um festival que nunca endereço onde você pode ser o que quer ser é não é o seu sonho é o seu sonho é o seu sonho o que você pode ser o que você pode ser o que você pode ser é o seu sonho o que você pode ser é do seu sonho Deixa eu desligar, tem um controle que abre, volta aí já Tem que conectar e conectar de novo com as coisas E não aparece Se eu não ligar na energia não vai funcionar Aí Não vai funcionar nunca Se eu não ligar na tomada Beleza, já vim mudar uma coisa aqui? Não dá Ah, dá sim Então vamos mudar essa parada aqui Ele voa mesmo aquela porra? Ou ele só tá ali? Vai vantar no expert Nenhuma dificuldade Abre com aquela E a gente vai de uma vez só Foi, foi, não foi, não foi Poucas ideias Foi, não foi, não foi É mano, aqui eu... Apesar que é muito útil Não foi, não foi, né parça Não foi, vai fazer o que? O que é Vai fazer o que? Foi, foi, não foi, né? Eu já comprei até uma fazenda Tô me sentindo logo aquele cantor de sertanejo Tô ligado Tô ligado Não sério, parça Já desbloqueei a buzinha da ovelha Tô ligado Tô luvindo a ovelha Tô luvindo a ovelha Tô luvindo a ovelha Ovelha Não é que eu bloqueei essa praga Mano, o Leo, tu tá mandando um bagulho aí pra mim, velho Eu vou te obrigado a te bloquear, com todo o respeito Ou com toda a falta de respeito Com todo o respeito, vou te bloquear Com todo o respeito ou com toda a falta de respeito Quero no 100 Do seu entendimento Isso aqui é jogar no 100, mano Vou ver aqui Vou botar um pouquinho de vibração Sei lá, vou jogar assim mesmo e depois vai ver aqui E já é, peraí Eu acho que tá certo Agora sim nós vamos lá Eu não sei se souber que você tá passando mais de pilho que eu pergunto Vai te chutes agora? Não, não, tá Eu não sei Eu não sei Eu vou te dar um pouco aqui O que? Não, eu só tenho o papo que eu pergunto Tá bom, eu vou te dar um tópico aqui Não, eu sei 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 Não, é que eu sei Ah, foi, cara Respeito o dry radar Pô, tem novo radarzão aqui, ó, pro lado, pra passar a vida Pô, nada a ver, mano E aí, o DRN é quase que eu falo O DRN é quase que eu falo Mas vou acelerar essa desgraça aqui Ela só acelera a traseira, viado Nada a ver, mano Vamos pegar o moda ali Agora eu não tenho copyright? Não tenho copyright, só sucesso. Só sucesso. É... A música do X-Video é aquelas músicas que eu botei e botei no vídeo. Não sei se tem que comprar eu. Comprou o caminho? Comprou o caminho. Aqui, olha. Mal que enxergar no jogo. Essa é a dificilidade do jogo. Pra você pegar a pulseira logo e... E a gente vai jogar. Porque aí... ... Pô, Matheus, eu tava vendo a tua live aqui. Abaixa o fogo. Ele não tá saindo quase a sua voz. E a minha voz aqui. Abaixa o fogo. Eu tava vendo a tua live. Abaixa o fogo. Me manda... Me manda o teu link. O link pode monitorar por aqui. Manda aí. Olha o canal do grupo. Eu faço... Eu não faço live porque... Porque... Eu não faço live porque... É... Eu não faço live porque... Eu tô vendo que o meu filho é... ... Não rola. Você tá falando que... Eu farei um monte de problema. Você não poderia parar o jogo. Mas aí o... Eu fiz esse problema também. Volta o Master em World. Quando ele abre um programa. Ele abre um programa. Ele abre um segredo. Ele é um líder. Não é que eu não sabia. Eu tô usando o... OBS. Mas baixa, 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 baixa... Fala e tá alto... Fala, pera aí... Só passar essa parada aqui, vai dar o pulo aqui e a gente vai arrumar. Você quer que eu aumente o que? A minha voz? Do microfone, é isso? Boa aí! Isso aí, aumenta a sua voz e aumenta a nota. O som do jogo abaixei O som do jogo abaixei Pode clá, pode clá Vamos... Eu acho que meu microfone não tem como abaixar não Acho que é o jogo mesmo que tava muito alto O som do jogo Ó, abaixei bastante agora do jogo Vê se melhorou Show de bola, valeu aí tu nada Valeu mano O... O único problema aqui no Forza aqui mano Pelo menos na demo que eu vi Era o... Era o... Oi? Pera aí Pera aí que tem um delayzinho Aumentei aqui, já aparece aí Vê aí agora Tem um pouquinho só Aí, show de bola, valeu mano Valeu Pera salvar aqui depois O único problema O único problema do Horizon mano Se eu jogar com Monster Simulação é no... No Up Road mano No Up Road dele é muito estranho você jogar com Monster Simulação Depois em breve eu vou trazer o Dirt Rally Só tô esperando... O Dirt Rally não O Dirt 4 Só tô esperando chegar aqui Aí a gente vai ver o que é um jogo... É na terra né? É jogo de Rally o Dirt 4 né? Dirt Rally Dirt vamos falar assim, não Tipo tem como você sair de traseira com o carro Dirt eu acho muito... Uma palavra muito forte Eita Então, é que tipo assim, no Dirt depende da categoria de Rally que você pegar Tem carro que é 4x4, tem carro que é passão traseira Tem carro que é... Eita 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 Aí ó Aí ó Depois quando for Up Road eu vou mudar o Stairs Up Road é... Eu acho muito difícil jogar com Stairs Simulação Aqui no Horizon Tanto que o Dirt Rally eu jogo de boa mano O Dirt Rally é bem mais... Fez Bem mais bolado Agora a gente vai voltar com... McLarenzinha Passou já Simbora Eita 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 Chegamos aqui na centenária aqui Passar por dentro aqui Valeu Falou Aí ó Nós vamos chegar como aqui Primeiro é lógico aqui é só primeiro aqui ó Valeu falou Aí ó No estilo Forza Horizonte 4 Aí ó Ele não aparece as imagens dos Forza Antigos não Ele aparece as fotinha do... Nós não passa mesmo Seu... Você falou ontem É có utilizado Não Cê... Você... הסfone Snfone Brizou É, mano, que caso eu pego, velho. Ah, agora eu vou escolher o carinha aqui, ó. Já tinha... Eles já importaram o meu carinha aqui pro Forza Horizon. Vamos pegar ele mesmo. Nós que está, né? Vou pegar o Audi TT, mano. Audi TT. Chamou o Breno, chamou o Breno. Chamou o Breno aí. Ah, não, blá, 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 blá. O volante só tem um pouco de delay, mano. Vou ver se tem. Eu acho que, como da outra vez eu fui com o Focus. Vou com o Focus de novo. Mano, pior que eu gostei do Focus pra caramba, velho. Sei lá, vou ir com o Focus de novo, mano. Focus é maneirão, mano. Focus é tipo... Aquele ar de carro de quem está começando, entendeu? Ninguém começa com o Audi TT. Você chega no negócio e já vai começar com o Audi TT, mano. Porque a gente quer fazer isso, né, velho. Vai pedir pra escolher a placa. O que eu vou colocar na placa? Eu não sei o que eu vou colocar na placa. Hashtag o quê? Não, fala pra ele entrar aqui, pô. Brizão, mano. Já era, velho. Brizão. Por que eu volto comigo? Não sei, mano. Hoje eu estou sem criatividade, mano. Brizão. Já era, velho. Não, depois eu mudo essa parada aqui. Eu mudo. Ó. O copo flambolado, velho. Flambolado. Vamos pra correr, velho. Deixa eu mudar essa parada aqui pra... Pra manual com embreagem, né. Manual com embreagem, né. Essa parada aqui. Voltado. O Breno. Eu tô comprando de carros. É um carro só de desgrave, só de desgrave. Fala com o ponto, já. Eita. É aqui? Acho que é isso aqui. Não tem como ficar duro nesse jogo, não. Hã? Não tem, mano. Não, cara. Eu tô com o outro pra trás e começar a fazer corrida de novo. Aí eu vou... Horizonte. Bora de Horizonte. Agora sim. Madama. Acho que eu vou aumentar a dificuldade. Aí, agora sim. Vamos no Expert. Vamos ver. Pode focozinho, mano Vamos lá, o cara está batendo em mim O Diego sabe, vamos fazer certo agora Mano, sei o que os driver atrás daqui tem, que eles gostam de bater no C, mano Tipo assim, mano, eu não leio dos driver atrás correr mais, mano Os driver atrás ficar batendo no C, mano, enche o saco, velho Aí, ó, só passa na limpeza, cara Aqui a gente 100% limpeza aqui, as ultrapassagens daqui, ó Não precisa bater Tem que tomar cuidado com suas corpos, que eu não conheço Desculpa, parece que os carros vai... vai passar de boa Pô, me rodaram assim, ó Os NPC me rodaram no final, mano Ah, velho, tá expiração Vamos terminar em 11 segundos, mas é isso aí, velho É importante terminar assim, ó, bonito Você pode não ter ganhado, mas eu já posso ver que você já está ganhando a sua oportunidade Eu sou a Ana, vou driver atrás Mano, o driver atrás daqui bate demais, velho Pior que ele bate assim, velho Você perde toda a estabilidade Tá de boa O quê? Ah, eu acho que foi coisa da Toyota mesmo, sabe por quê? Por causa do lançamento do Supra Eles estão fazendo graça Eles estão fazendo graça por causa que vai lançar o Supra, velho E daí parece que tipo, eles também, meio que eles estão pra lançar o Supra lá com o Gran Turismo Aí eu acho que por isso que eles estão tirando todos os jogos Tipo quando a Porsche só tinha no Need for Speed, lembra? O Gran Turismo é bom, velho O Gran Turismo é topper Nunca nem jogou Mano, mas o jogo é assim, mano Pra corrida, mano Pra corrida, o Gran Turismo é bom Tem que admitir É bem legal Como se dizia assim, é o pai dos simuladores Não, ele não é o pai dos simuladores Digamos assim Ele é um jogo bom Até o multiplayer dele é bom O multiplayer dele é muito bom Eu tenho que falar Eu particularmente admiro bastante Por dentro aqui A limpeza Olha o Boyar Boyar agora no Focus branco ali na frente A gente vem aqui por trás Pegando o vácuo dele Vamos acelerando tudo que dá Pegar um pouquinho Antes da curva Pegando o vácuo dele Agora ali no Focus O modelo um pouquinho mais antigo Deu mais forte A gente tenta jogar aqui por dentro Deu mais forte Não vai fechar a gente não O cara soldado, mano Respeitando ali O espaço dele Ele segue Espreada forte aqui Pra passar no Curvinha mais fechada A gente passa por dentro Do Honda Sea Agora tem esse Evil Rabbit O maluco fez glitch pra caramba No foi desse maluco aqui A gente tenta passar por dentro Novamente Mas vamos pra passagem Com sucesso Sem bater Só na limpeza Como que a gente joga aqui No pique limpão Vai Tu não vai fechar não O Javatar O Javatar O Javatar, mano Aqui, os 3 Os 3 da minha chegada Chegar em primeiro Não vou não Quase Mas foi boa essa corrida Ah, é Focus 17 Focus 2017 Ali, ó Ganhou a nossa amiga aí Não sei o nome É nóis Batida envolvente Será que vai funcionar aí Tudo certinho Deixa eu ver aqui Tudo beleza Nossa Então quase passando Pro outono Só jogou fortnite Cadê o Breno, mano O Breno entrou aqui Não falam nada Tem razão Deve ser Nada conto Eu acho que eu sei Que nem era No Forte Loraes Não sei Bom, a suspensão de lift Pelo menos pra mim Ajuda bastante Eu achei muito bom E eu gostei Da suspensão de lift Aqui Por mais que A única coisa que eu não sei Que não tem como É ajustar o ângulo Mas o ângulo Que ela já viu no original É muito bom Porque não é um ângulo absurdo Que nem é no Forza Motorsport 7 Mas também não é pouco Então ela dá Eu acho que é justamente A quantidade perfeita De ângulo Que você quer Olha o Microsoft Microsoft O Hicks Olha o Drift King Aqui Ae, pau Acabei de passar A celular Ali, mano Puxar o 3 de mão Aqui Ah Peraí Deixa eu arrumar Um balanço COD, mano COD, velho Quem joga COD, velho Dá esse desgosto Eu Não, mas Tô zoando, mano Tô zoando Tira as paradas Aqui Que é ridículo Eu só tenho uma coisinha Que Não sei, mano Tipo, parece que eles mexeram Os negócio de volante Da demo pra cá Achei isso Meio estranho Na demo Tava melhor Mas tá de boa Tá de boa Mas que tá É, então Mano Se aquele bagulho Falar uma expansão Aí realmente Eles vão fazer A primeira expansão De mapa Assim Tá melhorando Opa Chegamos aqui A gente vai pegar A Bugatti Cheirão Bom Capítulo 1 É Parece que assim Você vê que Nesses últimos tempos Eles começaram A prestar mais atenção No post Não é, mano Tipo Lançaram A suspensão De drift Lançaram Aquele barato Lá De drift Lá no Forza 7 Kitting game Tudo isso Ah, velho Peraí Deixa eu sair Daqui Eu vou dirigir A Bugatti Cheirão Com Um braço É Trouxe pneu De arrancada Pro Horizon Também Só Tipo Os caras Estão fazendo Esse bagulho Legalzinho Né, velho Simbora 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 Lá na minha Lá na minha Livre Lá Mano Não vale Não Tô Zulando É Tive que Tava mostrando Eita Lugar Cheirão Como Olha os números Crescendo Ali Randal Pertolou Randal Aí Dirigi O que Sabe Vai Tá brabo Marisco Olha lá You made it That was quick Right Let's get everything set up We're going in at the deep end The bomb Is a car This is a classic car The hero has been chased by a jack and escaped by jumping through a old windmill Don't ask You're as good You're going to do Eu falto o pulo do gato, mano. Pulo da Jaguatirica. Raivosa. Vamos lá, divulgar o cheirão aqui. Quando você joga no Esther Simulação, só as mudanças de relevo ou então freagem, tipo, elas são bem sensíveis, entendeu? O carro sente bastante. Aí é fácil de rodar. Tem que aprender, mano. Ainda mais que tá com um delay, mano. Acho que eu vou reiniciar esse jogo depois. Tá muito estranho jogar. Honra inicial, x-caxa. É que tipo assim, mano, eu viro o volante aí só depois que o jogo vira, tá ligado? Tipo, não é muito delay, mas só que... Isso é ruimzão, mano. Porque é tipo... Agora vamos pro pulo do gato aqui, como embrasado. Olha as ovelhas que eu quase já tropelei. Rapaz. Destruímos a bugar de cheirão. Passou, meu filho. Já tô com 65 mil, como? Rico. Milionário. 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 Oi, Matthew. Há muitos rumores voando ao redor de que você já entrou e encontrou um novo movimento. Aperte que você save tempo para fazer parte na temporada de outubro quando você está rica e famosa. Ai, que filho da minha mãe, né? Você pegou o olho do Alex, um dos nossos superestars de Horizons. Ele está procurando novos racistas para participar na temporada de outubro. Ah, mano. O joguinho aqui é tão chato, velho. Se não ficar andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Brisão. Bora lá. Pode foco, como? Ó, achei o joguinho atrás do Yuri aqui. Ele é gorrinho. O carro dele estava andando meio lento. Turn right. O Pyrex está no FH4 também? Pyrex? Ah, ele está no caminho de todo mundo. É, ontem eu vi tinha 40 amigos jogando, velho. 40 amigos seus jogando por os horizontes. Falei, pô, só eu estou de fora, velho. Fiquei como, chateadão? Falei, pô. Falei, pô. Falei, pô. Mas, tu já fez aquilo que eu te falei? Tu foi lá na loja da Microsoft, aí procurou lá? Ainda não. Não pode parar. Simbora, pessoal. Simbora, pessoal. Simbora, pessoal. Simbora, pessoal. Simbora, pessoal. Simbora, eu sou o Alex. Eu sou o Dart Racing para o Festival. Falando de que, você precisa de um carro que eu estou fazendo. Não sei. Ah, o Tafo. Agora que eu vi, mano. Nem tava lendo os comentários, mano. Qual o Tafo parece a minha imagem? Nóis. Eu vou ir de estradade, mano. Simbora, cara. Você obviamente sabe sua coisa. Valeu, pessoal. Mano, esse carro aqui é um carro lendário. Alfa Estradale. Aquele que estrada, né, mano? Um carro que estala. Aí, ô Paulo, qual que é a dica que eu tenho para dar para o Matheus? Ele chega no nível 20. É... Paulo. Não, mano. O volante meu, ele tava com aquele bagulho também do delayzinho também. Que nem o seu. Mas só que não era tanto, mano. O meu tá com menos. Um pouco menos de delay. Aí... Eu não sei, mano. Depois eu vou reiniciar o jogo pra ver se arruma. O seu lá, você reiniciou ontem lá e deu certo, né? Vai que... Vai que fununcia. Vamo na fé. Vamo na fé de lança Estradale. Lança aqui, estala. Vou deixar o carro morrer. Vamo na fé. OK. Vamo na fé. Vamo na fé. Vamos lá. Vamos esquecer da curva. Demorou. Valeu, mano. Nós que tá, velho. Valeu. Vamos lá. Tá difícil aqui, velho. Os avatars vêm bolando aqui no barro, velho. No barro os avatars tá OP, mano. Ó a telha aqui em cima de mim, velho. Os avatars não deixou pra trás, velho. Os avatars no avatars hoje estão muito OP, velho. No avatars hoje eu não tô jogando nada, velho. Também esses carros aqui, velho. Esses carros são difíceis, velho. Agora eu tô levando a cerca toda e embora. Toma pé aí. E aí, mano, eu tava já com tudo, velho. Décimo segundo lugar. Doze, mano. Eu terminei em doze, mano. Celebro, não. Ó, ganhamos quinze mil. Quinze milão. Fala aí, Fernanda. Ei, eu tô ouvindo coisas boas sobre você. Oh, desculpa. Meu nome é Jay. Eu vou ter algo que te interessa. Tem uma rua que me interessa, e eu acho que você deveria ver. Tá mal. Entendeu o jeito, né? Ah, viu? É isso aí, nada, né? Não sei de nada, gente. Só que depois eu tenho que arrumar aqui, mano. Cara, tá pagando, não é? Aí, Paulo, eu vou te marcar no lado do meu lá no Facebook. Beleza. Só que não dá pra me ver agora, não, beleza? Carro de rally, normalmente, de verdade. Existem uns 540 graus de rotação. Ah, não, velho. Mais ou menos. Mas a gente vai jogar com ele assim. Vamos ter a conta. Parece que não, só que fácil. Ah, olha. É como ver os dados desse carro aqui. Não. Acho que agora melhorou. E onde que tá essa placa aqui? Vamos ver essa câmera aqui. A câmera aqui é diferenciada também. Caramba. Já tinha no cabo. Bora agora. Bora, tá tudo certo. Ah, já foi. A gente vai mandar aqui. Aqui por cima. Eita. Papo. Pou. Ó. Já é hora, não é. Ele tá podre, não é? Ele quer tomar um banho. Lance aí. Embrasado. Guiringo. Guiringo, guiringo, guiringo. Guiringo. Olha só esse racha aqui, mano. Audi, Corvette. Eita. Eita. Ó, jogando por... Essas corridas noturnas é tudo esses carros misturados. Sempre, mano. Mano. Mano, olha o turnado, mano. Aparecia o carro do turnado com a placa dele, velho. Agora você vai atracular com a mesma placa que você colocar. Ó lá, velho. Que viagem. Mano. Olha o de TT ali atrás Mano, tu já vai até com a famazinha muito ruim Mano, até o Antônio PVC tá aqui Vamos sem bater Eu acho que espaçador eu só coloco na roda da frente normalmente Eu vou botar na traseira e dar uma prendida Vai botar mais turismo aqui Achou bonito Eu não achei tão diferente Aqui? Ah, eu sempre acho o carro mais sabão no FM7 Ah, o FM6 era meio estranho mesmo Mano, muito ruim de DJ ficar com suspensão de rally A suspensão do carro é toda mole Não mano, tô falando do jogo aqui Não tô fazendo drift não, tô fazendo corrida mesmo O jogo me põe no carro de rally pra fazer correr de rua Se embora É só o caminho é só que você faz Olha o carro tá balagando Olha lá mãe, olha mãe Olha aí minha comida mãe Vai lá, mano Fogadão, né Barra, mãe Um outro Um dia que a mãe dele manda ele embora de casa Mano, já tô com 100 mil, mano Tô com um pico O que? O que? Um outro Pronto Pro pulo do gato Eita Vai dar certo não Vai dar certo não Deu Brabo Vamos cortar caminho por aqui logo Aqui Tô nem vi, mano Um nóis aqui na carreira Batindo envolvente Boa 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Pode deixar essa parada aqui. Tá bom? Esse carro tem que dar uma porra. Ah! O logo, mano? Tem eu, po! Mano, acho que eu vou matei a galinha ali, né? Os galinhas voando, mano! Os galinhas voam aqui, velho! Essa aí galinha não voa? Não, mas galinha só voando aqui, velho! Parece uns pombo! Parece uns pombo vermelho! Eu já me vi não! Não me dei no meio não! Uh! E tal, estamos melhorando, estamos melhorando. Estamos ganhando dinheiro, estamos ganhando influência, estamos nadando na influência aqui. Quando você desbloqueia a viagem rápida aqui? É ruim, a gente já corta aqui o rio. Ah, não, então. É, então. As galinhas. Galinha o Breno gosta, né? Só gosta de comer. Ih, rapaz. Tô gravando em... Ah, só ganhando um vídeo, né? Partiu! Melhor, rapaz! É o que decide aí, caralho. Viu, rapaz! Viu, viu? Aperta total ali pro maluco. Ah, parece que nunca mais. Olha ele. Acho que agora que a gente vai desbloquear a nossa casinha agora. Fernanda, é bom vacinar. O Fernando já fala que tava botando a pessoa no cara. Niquem? Ah, o Fernando só tem... Mano, esses NPC... Mano, veja onde eu terminar logo essa parada aqui. É isso, mano. O NPC é doidão, velho. Mano, e o Breno que tá fazendo lift final, eu acho, da direita. Ai, eu tô usando o que? Tô usando o que? Aí eu já não sei, não sei de nada, eu nunca vi, nem comi, eu tô ouço falar. Então não é grande. Não dá na mema, né? As ideias dos caras, ganhamos a casa aí. Barracão como? O barracão, essa é a tradução aí. Pra quem não sabe, o barracão. E agora? Nossa, a camiseta aqui. Nossa, a camisetinha, velho. Bah, tô escolhendo o roupa. MCG? MCG, rapaz. Ah, tá. Eu quero que você é qualquer MCG. Porra, mano. Tô parando aqui, velho. Dá uma cena, normalzão, tá? Ah, que bem, caralho. Achei, vamos lá, despegue aí. Ah, que ocorre, velho. Cala a boca aí. Aquele, né, onde? O bagulho que tem bloco? Olha o chapéuzinho, gorrinho. Meu Deus, que bagulho estranho. Não, a gente tinha a porta de água? É, tem mesmo. Então, me segue, vem aqui. Vai ser um óculos. Ah, não tem óculos. Aqui, ó. Ah, não, assim. Não tem nada aqui. Eu posso comprar uma louvinha de correr daqui? Passa o correr. Salve aí, quem é esse cara aqui, mano? Não sei quem é aí, mas é nóis. Não tem nada aqui, ó, não tem nada aqui, ó, meu. Muito, 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 muito demais essa dancinha, velho. Centabão, já. Boa, Guri. Bah. Ó, a gente ganhou várias coisas, eu acho que. Ganhamos um Mustangão GT, velho. Vamos ver os carros que eu tenho aqui. Ué? Eu tenho esses dois? Ah, bom. Agora, mano, agora a gente vai como? Vamos ver de mustangueira agora. Vamos de mustangueira. Ó como. Cavalinha ali, boa o lado. Boa o lado, cavalo. Ah, meti um bonézão preto na minha mina. Já era, vamos de mustangueira assim, né? Depois a gente vai... Tornando o mustangue. Tá, mano. Então volta lá, que ele não tem o que a gente tá aqui. Calzinha, tal. Agora vai passar. Pera aí, eu já volto aí. Só vou pegar um bagulho aqui. Passa a liderança que eu marco lá pra você, vamos aqui, ó. Aí a gente já vai saber onde é que é de cor. Uau, nós estamos convidados para a temporada de outubro. Você é o melhor que se qualifica para a próxima temporada da temporada de DART Racing. Você deve voltar para o Tornhouse, que é um negócio muito diferente do outubro. É, pessoal. Vamos aqui. Ah, mas de novo, só com a gente de terra aqui. De novo, correu no barro? Putz, é de novo, correu no barro. É tudo no barro, velho. Forza barro, velho. Que nada, eu vou pegar aqui já o carro de... Eu vou arrumar ele, mano. Ah, da hora colocaram o painel novo do Mustang. Ô, será? Não, mano. Olha, a única coisa que eu fiquei triste, mano, é que o Mustang não tem o oriflite. Fiquei triste, não, corre isso. Mano, vou aproveitar que o jogo tá assim, mano. Vou reinsertar esse jogo aqui, porque ele tá lagado pra caramba. Olha. Espera aí, galera. A gente vai reiniciar aqui a outra coisa. Eu tô tentando fazer corrida Faz drink Faz drink Faz drink Faz hora de ir Fazer o bagulho Foi rapidão Ele não quer fazer Eu não quero Eu não quero Vai tomar um Ô, mas isso aí fica de boa É, mano É, briga Tchau Os caras maiores brigam na Varz Tá louco? Briga na Varz Fala demais, Breno Fica de boa Não, acho que a atualização não vai ser muito grande não Fernando Vai nada, mano Porque ele já baixa quase a maioria de tudo já, mano Já baixa as DLC Baixa com fake lá Tudo, né Não é não? Mano, o DS é sucesso Até agora não salvou a minha live Pô, mano Os caras chatão aí, velho Esses caras aí que tão falando mesmo aí não para de falar, velho Ah, velho Sai da sua vida, mano Forzação, mano Forzação é coisa de Ah, é, é mesmo Sabia não É um par de bagulho Você não entendeu ainda, Fernando? É um par de bagulho Compreto, mano A gente vai correr com os compreços, velho Compreto com Embrazado Olha o barracão aí Tivemos no barracão como? Barracão de luxo Ó Barracão Nossa, tão mais Cateveira Cateveira É a história por trás do orai, entendeu Os caras sequestram Se jogam num barracão aí no meio da Inglaterra E isso aí é a história, mano Que lindo Só tem carro da Ford e da Lance Parece que tá um pouco menos vagado Mano, deixa eu ver o que tem nesse carro Porque os caras aqui eles dirigem muito mal, velho Meu Deus do céu, velho Que carrinho Quento Então É um barracão É um barracão É um barracão É um barracão Gostei E é bom pra fazer três Não pode bater nessas bagulhinhas aqui, velho Cuidado Ah, é Pode bater Caraca, eu falei que eu não falei Mas eu falei Caraca Bate naquele barracão Depois que você dá umas duas, três porradas Ele quebra, tá ligado Entendi O bagulho tá? Ué 302 HP Tá bom, HP Tá ruim, não Tá ruim, não Bora na fé Vamos pra corrida aqui Eu dou barra aqui Pra gente continuar aqui No barro Mas a gente Ué Eu não posso aturar o carro aqui, velho Que palhaçada é essa? Fala, Rádio Lock Ah, Luca Esse bagulho aqui atrapalha Pelo menos esse tem que quebrar Tem que quebrar Tem que abrir essa curva Senão faz muito fechado Ah, esse aqui tem Pra ter façam o que, meu irmão? Isso Tem o Perks Tá bom, gente Cada coisa que abre o jogo Tá uma parada Fala aí Vamos jogar Euforza Horizonte 4 Estamos aqui com um lance a Delta Deixa eu ver O que que tem nesse carro aqui Bom, volto No carro Ah, ele é tração traseira Tá especado Tem que dirigir ele de um jeito diferente Pensei que o carro era 4x4 Ô, 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 ô Breno, você baixou lá o Rafa Moreira Simulator? Olha o Drive Atar aqui, ó DGN, mano Vocês conhecem o clã DGN, mano? DGN é o melhor que tá tendo, velho Por que que você colocou a DGN, mano? DGN é do que, mano? É sigla de bandido Isso aí, né? Partição criminosa DGN, mano Que parada é essa, mano? Dos lançar BMIES BMS DMS Hãge BmES B1 B5 B1 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 B2 B1 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 B2 E aqui tem vários lugarzinhos, né, mano? Tá tipo Horizon 2? Não achei, não, mano. Não, acho que todos os carros lá é mais grudado. Nossa, é a Delta, mano. A Delta é a Delta. Morrendo, correndo no barro e na chuva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, mano. Não sei. Eu acho que o carro é mais sabão no Forza 7, mano. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Não tenho nada em ser essa daqui pelo jeito Mano os Vervatars ta bem equilibrado velho Tipo eu não gosto de colocar os Vervatars muito fraco senão você ganha tudo Não é não? Pô de qualquer jeito fiz a volta mais rápida Pô deixa eu fazer isso que se rende aqui pra tirar a frente Pô Breno pega o carro pra na frente Pera não dá pra lá pra ele Ih ta virado velho ta pagando Eu não sou eu Eu já botei essa daqui Não é que você já fez isso A gente vai continuar com a volta Você vai ficar na frente E vai ficar na frente Então quando? Ei Matheus Bem-vindo ao horário da hora Minha equipe ajuda a me encontrar a nossa mais influência A nossa equipe Queria ser você? Convinte-me Vai correr no barro Correu no barro Correu no barro Vamos lá ver qual Ih ó Matheus E sabe que tu já abriu de coelho no barro Não é então mano Olha os correus no barro velho Esse Matheus tem o Esse Matheus tem o Mato chato velho Pode falar velho Mato chato velho Mato chato velho Mato chato velho Vem o Matheus 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 Ah Ah Vem o Matheus Oh O Matheus Ganhei uma casinha Vem o Matheus Vem o Matheus Vem o Matheus Vem o Matheus Ganhei uma casinha Aqui Depois não vai na casinha Depois não vai na casinha Demorou Eu preciso abrir lá Aí chega aqui e o cara mata a velocidade Meu, melhor abrir do que fechar Não, é isso, mano É porque tipo assim, deixa eu te mostrar Fernanda, o cara abriu aqui, tá ligado? Aí quando chega aqui Você vai me dar o churro, velho Você vai me dar o bunker E aí o carro morre E aí o carro morre Ah, é o que eu dei que... Convido ele pro grupo aí O Malvado O Bebê Malvado Também conhecido como Mal Baby Até hoje, mano A vez dessa vez a gente consegue pegar 3 estilos aqui nessa parada Eeeeeee Olha a pedra ali, fica o meu parabriso. Olha a pedra ali, fica o meu parabriso, fica o meu parabriso, fica o meu parabriso. Olha o meu parabriso, fica o meu parabriso. Olha o meu parabriso, fica o meu parabriso. é a gente quer jogar a copa aqui com medo aqui é não valeu não está É o DGN Então firmeza Então fica aí mano Não vou falar nada mano É coisa de DGN isso aí Isso aí é coisa de DGN Olha o nome dele DGN Coisa de DGN isso aí Aí viu A culpa de quem? Do Breno Não vou falar nada A culpa é do Breno isso aí Não é só o Matheus Santos Até o Matheus Santos Não Santos Ô Malbeiro Ô Malbeiro Manda um salve aí Malbeiro Você está ouvindo Malbeiro Manda um salve aí Bá 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 guri Mãe Mãe Caralho 민 Heil Este é o seu rei, até o último destino. Felicidades! Enfiei... Ok! Eu deixei gravado esse seu depoimento aí para ninguém falar depois que é mentira. Agora você vai ter que assumir essa parada aí. Qual é, Randal? Qual é, Matheus? Você vai ser pai também? Eu vou, mano! Bom dia! Caralho! O maluco é bravo, hein? O maluco é bravo! Vai me botar de quadril, Matheus? Quem? Você? Você? O que? O que? Logo, tu? Logo, tu? É melhor do que colocar o peranço, velho! É mesmo, né, velho? Mano, meu carro está morrendo, velho! Mano, é muito drive atar, velho! Doze drive atar, mano, na corrida, tem que ser uns quatro só, mano! Não! Não! Eu não acho, gente! Você tá me pegando de quadril, velho! Eu fui preparar de quadril, velho! Eu vi que os lugares pegou um cefio. É que é preciso para tu almoço, velho! Não, porra! Mano, a água é meio terra, mano, aqui no jogo Ah, velho, brincou, velho, ó a árvore, mano, a árvore me ferrou aqui, velho Vamos ver se a gente recupera Mano, até o Randal, velho Mas é, você tá moscando mesmo, o maluco falou alien ali Ah, moscão, velho Depois a gente vai tirar as provas, velho Alho Alho Tô, ficar quieto Nossa Meu irmão, batia na árvore, mano, vou terminar em 12, mano, aqui Mano, sou muito ruim Nas corridas da terra Os drives atrás é muito a pena Nas corridas da terra Tem nem 12 Normal, é Vai fazer o que? Glória a Deus No pique da ciolo DGN, em quem você vai votar O bagulho é votar No pique da ciolo Cabo da ação Caramba Marina Silva Democraticamente Mano, o bagulho é votar Essas eleições Vote Lula 17 Olha os caras Os caras viciados Os caras estão todos Noia Maú 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 Porta da bala. Ah, agora saiu o Javatar Fosk, mano. Começou a entrar jogador de verdade. Cheguei na minha casa já quebrando tudo. Espera aí, vamos entrar aqui no casebre. Onde que entra essa parada aqui? Vamos entrar. Ô, Mau. Mau, sabe o que eu devia fazer, Mau? Você devia dar um... Chama o canal. Ó o Marcos aí, mano. O Vini, mano. Até o Vini apareceu aqui, velho. Salve aí, mano. Pega de preferência 240. Eu não vou mais jogar. Eu não vou mais jogar. O que que nós ganha aqui? Boost. Damos um casebre aqui. Casebre do lago. Pô, bolado aqui atrás. Não. Vamos lá pra fazer o evento de exibição. Evento de exibicionista. Suave, mano. Ah, Game Pass. Game Pass, mano. Game Pass até que agora tá com preço mais decente. Eu espero que a Game Pass fique mais barata no futuro. Talvez se o dólar baixar. Se o Dolor. Ué, por que que você vai comprar a mídia física depois que já tem um Game Pass? Para, mano. Aqui na árvore. Oh, você já descobriu qual casa que tem que comprar pra liberar a viagem rápida? Tem sim, mano. Tem sim. Viaja não, mano. Tem sim. Tem, mano. Tu tá louco, velho. Lógico que tem, mano. É uma casa que você compra lá e você libera. Mas eu esqueci a descrição. Host, ó. Obrigado. Deixa eu convidar o. Aqui aqui. Convidar o. Caramba, rodei o carro, velho. Teóx. 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 Eita! Vamos começar aí o evento boladão. Vamos com o que aí ó, pra quem falou que não tinha Toyota no jogo aí ó, Toyota. Então não é carro legal. Olha o narco do negócio. Será que essa parada existe de verdade mano? Esse bão, esse hovercraft? Nos minds are always waiting. Esperador. Oh Matthew, vocês estão muito exaltados. Tô gravando. Eita! Espera aí, esse fechou. É isso ó. O jogo tá muito bom mesmo velho. O jogo tá, pera. Olha o pulo. Ih, só tem cinco marchas só. Olha o pulo do gato. Olha o pulo do gato. Olha o pulo do gato. Quase bateu mesmo pra nada aqui. Caramba. Caramba, dá uma hora esse carro aqui da Toyota pra dirigir velho. Você meio que senta no meio do carro. E é muito legal de fazer as curvas dele no barro velho. Nossa, é lá em cima. Olha o pulo do gato. Bora que eu vi que o checkpoint é. Bora lá. Bora lá. Caramba, por onde que eu passo essa parada aqui velho? Caramba, por onde que eu passo essa parada aqui velho? Ah, terminamos na frente do negócio aí. Nem tinha visto. Pois é mano. Ah, não é isso que eu vou parar aqui. Eu nunca dava de você por um segundo. Ah, pois é. Aí sim, mano. Olha esse carro aqui. Esse carro aqui é bom por caramba. Gostei de dirigir ele. Só piseira. É. Imagina velho. Imagina velho. Design do Bruno Barr velho. Aí. E agora para onde nós vamos agora. Qual que é a paradinha mais próxima? É. 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 Vamos ali pegar um carro diferenciado ali agora. Cansei desse carro. Ô louco mano. Ô o bug. Tem que vir pro carro invisível aqui velho. Tô louco. Meu carro ficou invisível do nada mano. Saiu andando. Achei os bicos. Não se torna a torna, o que você acha que você faz, senhor? Ah, pode formar Mas eu nem sei como que aumenta isso Depois eu vou ver Vamos ver um carro assim maneiro Caramba, tô até com o Paganizonda Paganizonda de ouro Que carro feio Vamos pegar um Mustangueiro aqui Vamos de Mustangueiro Vamos de Mustangueiro Camaro, Camaro eu não liberei ainda Eu não comprei, quer dizer Liga das legendas Vamos ver como que o Mustangueiro ataca Caramba, rodeia o Mustangueiro aqui Caramba, vou ficar em bolas 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 Moçante faz curva bem pro caramba Quando você sabe dirigir Tá dirigindo bem pro caramba Vamos dirigir sério agora Vamos ver aqui, olha o painelzão dele Boa, vai matar Bora lá Eu nem sei Nem sei que nível que eu tô Caramba, vou ficar em bolas Caramba, o negócio mudou aqui Bora, bora Bora, bora Vamos ver se eu venha pra assistir o foco Caramba Mas eu tenho que ir com um forte foco É muito ruim A leg do Fernando Parece às vezes que ele vai pra um lado e vai pro outro, tá ligado Vamos correr esse aqui não, velho Olha ela É que a minha neta é muito ruim de upload Tem um mega de upload É impressão minha ou me expulsaram da sessão? Não, acho que não Não sei Que coelho Que coelho Então, tu caiu Caralho, ó o papai Ah não, velho Eu vou ter que gravar Me convida aí, o viado Deixa eu mandar uma paradinha aqui Vários carros diferenciados aqui Até o Getaway Driver tá aqui, mano Só os memes, velho Só os memes aqui do Drive Atard, mano Bora lá Fiquei na frente do Audi O Audi freou bastante, gente Chegou junto Não teve espaço aí Vamos bater um pouquinho ali nele Aí pronto Eu acho que é 12 também, mano Não acredito no Yuri não Não acredito no Yuri Não, mas é que eu tô falando Que tal dos homens do comboio Será que vai parecer um... Eu acho que não Eu acho que só fica parecendo os do comboio Ah, caralho, mano Eu quero frear mais Dá pra retroceder online, mano Aí quando vocês erram o Dift, velho Você escreveu sede, já era Tá tudo certo É muito tosco, velho Cirrose Olha como o Dario Atard tá colhendo, velho Caralho, o Dario Atard tá colhendo, velho Caralho, o Dario Atard tá colhendo o Dario Atard tá colhendo Caralho, a Dario Atard tá colhendo e aí e aí o caralho e aí eu tô curioso Ó, vamos... Não é um willspin? Ó, é só, a gente ganhou a Kombi, velho. Ganhamos a Kombi, mano. Aí sim. Vamos ver qual vai ser o próximo. O próximo da Gonçalice é esse daqui. Então, antes daqui a gente vai. Brizão. I've been scaring the satellite maps for barns around the festival and I've found one. Ô, louco, mano. Não, acho que tá essa placa aqui, velho. Tá umas duas vezes. Não, tá aqui embaixo. Bora, mano. Bora aqui no focos. Bonito pra caramba, mano. Essa... Folhas caídas do outono. Ó, tá pra caramba, mano. Toda essa escada aqui. Ó o trator, velho. Tratorzão. Foi mal, mano. É que valeu uma plaquinha, velho. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, velho. Foi mal, baby, velho. Isso aí. Mano, peraí, qual é essa, mano? Tá com certeza que tá fomegado isso aqui, velho. Tá de sacanagem quando eu entrar nisso aqui. Tô lagando muito aqui, pô. Não, só as coisas no vivo, mas... Ai, tá. Pô. Tá do bom agora. Tô botando pausa e já estrada e tudo no vivo, tá do bom. Tá do cara errado. Não, é branco. O branco não tá assim, não, cara. Tá mentindo, tá bom? Não, tá do mundo. Tá do mundo. Tá do mundo. Tá do mundo agora, peraí. Vamos ver o meu carro. O carro de ralho é esse aqui. Vamos pegar ele. Vamos de lança pra dália aqui. Lancia. Carrinho como? Top, velho. Vai colocar um design maneiro nele. Tá bom. Coloca um raça negra, mano. Coloca um forró e tal, assim. Coloca um forró e tal, assim. E aí, cara. Ah, só da fogo e tal, do perna ali. Peraí, mano. Deixa eu acertar uma parada aqui, velho. Peguei essas paradas aqui, mano. Senão eu não vou conseguir dirigir, não. Tá roginho, cara. Vai, vai aí. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aí, ó. O mau até saiu, ó. De esgoto. Tomalzão, po. Bora sim, a gente vai E aí 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 Bora Caraca, mano, vai estar muito acelgão, velho. Seguimos aí a dificuldade aqui, mas eu não vou conseguir ganhar deles não, velho. Vai começar a sair não, velho. Testar um monte de dificuldade. Quem? Mano, o Delta tentou entrar aqui, velho. Ele tentou, velho. Top, velho. Ele está bloqueado, né, meu irmão? Não esqueça que está ele, graças a Deus. O que é, Albra? Vou botar um relatar, mas aí. O que é, Albra? 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 O que é? O que é, Albra? O que é, Albra? O que é, Albra? Vai, 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 vai. Caraca, porra! Caraca, porra! Aí eu vou tentar tirar um copo naquilinha aí. Só ligar pra cima. Aí, dá aí. Aí, Fernando, pega. Você pode fazer aquele carro aqui, você pode fazer o carro aqui, você pode fazer o carro aqui, os dois carros aqui. Eu vou iniciar o vídeo aqui. Aí eu vou fazer um piquinho aqui. Mas Fernando, onde é que tu achou essa roda? Vai, vai, vai. Ela tá no... Tá lá em do meio da roda. Aí, pico o foda, Fernando. Pico o foda, deixa eu mandar. Viu sua cara, né? Tchau, tchau. Nossa, velho, onde que eu vim falar assim? Vamos lá, vamos lá. Dá hora, mano. Mas eu fiz, eu liberei. Eu liberei na hora que eu te passei. Ah, botei no modo de drone? O modo de drone é um garfo de invisível, né? Gostei. É, né? Mano, eu vou encerrar a parada aí da live aí agora. Eu estou cansado. Depois a gente continua aí. Valeu. Falou. Falou. Ficou a cabeça. Obrigado.